E aí, começando mais um Você na TV, Juju, nosso auditório de Emelino Matarazzo e... Guaianazes. Guaianazes. E você de casa assistindo de qualquer parte do Brasil ou do mundo, Amanda, Amandinha, o Santos, segura. Olha só o que vai conseguir hoje. O Jonathan, o Jonathan foi casado por dois anos com a Fernanda, são separados. Mas ela resolveu botar o detetive atrás do ex-marido, nunca vi na sua vida. Botar o detetive atrás do ex-marido. Ele tinha um filho de um ano. Por que será que ele... Não, ele pediu pra botar o detetive atrás da mulher. Então, o Jonathan pediu pra botar o detetive atrás da Fernanda. Por que que ele botou? Eu que eu não entendi. Por que? Ex? São ex? Mas aí tem um rolo no negócio que vocês não vão entender. Ah, vocês vão entender. Vocês vão entender. Quer saber por que que ele botou o detetive atrás da ex-mulher? Vocês vão ver. Tudo e mais polêmicas aqui também. Ah, e aquela mulher que também traiu o marido. Aí tem... Nossa, hoje... Olha o que vai acontecer nesse programa agora. O ex-marido da Fernanda. A Fernanda foi casada há dois anos. Dois anos. Né? Com o Jonathan. O Jonathan tem um filho com a Fernanda de um ano. Estão separados há nove... Oito meses são separados. Aí ele resolveu botar um detetive atrás da ex-mulher. Vamos saber por que. Entra aqui, Jonathan. Entra aqui. Bom dia. Ô Jonathan, tá bom, meu irmão? Muito bem, senta ali, meu filho. Senta ali. Ô Jonathan, eu já vi de tudo na vida. Mas o ex-marido botar um detetive atrás da ex-mulher nunca vi. Por que que você quer botar o detetive atrás da tua ex-mulher? Você ainda ama ela? O que que é? Então, Jonathan. É... Porque eu dou pensão pra ela, né? Ah, você paga a pensão pro teu filho. Pago pensão pro meu filho. Só que eu dou um dinheiro a mais pra ela. Ah, você dá um... Fora a pensão que é por lei, você dá um dinheiro a mais. Dou um dinheiro a mais pra ela. Quer dizer, a pensão de lei foi a pensão que o juiz determinou, né? Isso, 30%. O 30%... Aí eu dou um dinheirinho a mais pra ela a maioria dos meses. Ah, ah. E eu fiquei em dúvida, né? Eu quero... Eu contratei o detetive porque eu quero ter certeza do que que ela tá fazendo com esse dinheiro. Certo. Ela sempre reclama que tá faltando dinheiro, só que eu dou dinheiro da pensão e dou dinheiro a mais e ela sempre reclama. E você quer saber o que que tá se passando. É, porque... Se tem algum rolo aí. É, então. Tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa. Porque toda vez, quando eu passo algum final de semana com meu filho, porque é um final de semana com meu filho meu e outro com ela. Certo. E toda vez que eu saio com meu filho, meu filho fica pedindo bolacha. Ai, pai, me dá aquilo. Quero isso, quero aquilo. E sempre com as mesmas roupas, entendeu? Sendo que eu dou um dinheiro a mais. Mas a pensão você paga é pro filho. Então, dou pro meu filho e o dinheiro que eu dou a mais também é pro meu filho. Só que tem alguma coisa de errado. Sim, óbvio. Aí você botou o detetive atrás. É, coloquei. Muito bem, é o seguinte, nós vamos saber, você vai saber, você quer saber mesmo? Sim. Você quer ver? Sim. Aqui que você vai ver tudo que o detetive descobriu sobre a sua ex-mulher. E o auditório vai vir ali, naquele monitor. Tá vendo? Vocês estão vendo ali? Aquele monitor? Ali que vocês vão ver. Tá pronto? Tô, tô. Quero ver, João. Pode colocar aí. Vamos lá, produção. Vamos lá. Coloca aí. Tudo bem? Boa tarde. Deixa eu falar, tô chegando aqui na pracinha, onde que eu moro. Tem como a gente se encontrar lá? É, pra dar aquele dinheiro da pensão pra você? Tô chegando aqui já, tá? Tchau. Isso é você falando com ela pelo telefone, né? Sim, sim, isso. Ó, nós tavam seguindo ela. Ó lá, nós tavam seguindo ela. Ó, ó, ó. Eu dando dinheiro, João. Eu dando dinheiro pra ela. Ali é você dando dinheiro pra ela, né? Dinheiro extra. Eu vou dar uma ajuda lá com o meu filho, 200 reais. 200 reais, Jonathan? Você acha que dá pra quê 200 reais, Jonathan? Ela tá reclamando? Nunca, nunca tá bom, João. Nunca tá bom. Você avisou a produção que você estaria ali com ela, né? Sim, sim, eu avisou o detetive. João, isso aqui não é nada. Como que não é nada? Isso aqui não é nada. Como que eu compro a comida pro nosso filho? A roupa pro nosso filho, 200 reais, Jonathan? Que mexeria é essa? Ô, Fernando, o dinheiro da pensão não ajuda com 200 reais? Não, não ajuda, Jonathan. Tô dando a mais ainda, Fernando. Isso aqui não dá pra nada. Como que não dá pra nada, Jonathan? Isso aqui não dá pra nada, Jonathan. Você sabe disso. Aí, João, esse dia aí eu falei pro detetive já. Ó, aí depois que você deu o dinheiro pra ela, ela pegou o ônibus, mas continuamos seguindo ela. Quer ver? Vamos ver se o detetive... Ó, o detetive entrou dentro do ônibus, tá filmando ela com o celular. Quero ver, quero ver pra onde ela tá indo. Vai vendo, vai vendo. Ela nem imagina o que tá sendo seguida. Tá sendo seguida dentro do ônibus e do lado de fora do ônibus também. Olha só. Tá sendo seguida, ó lá. Ela ali, tá ali, ó lá. O nosso detetive tá sentado do lado direito numa poltrona. Ela nem percebe. Quero ver pra que ela tá usando o dinheiro, João. Você vai ver o que acontece. Que pro meu filho eu acho que não é. Então vamos ver, vamos ver. Se ela estiver usando direitinho, você vai ver. Se não estiver usando direitinho, você vai ver também. Ou se ela estiver fazendo outra coisa. Ó, ela tocou a campanha ali pra descer do ônibus. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O detetive tá sendo... Ó, tem detetive dentro e fora do ônibus. Ó, o detetive viu que ela ia descer. Tava descendo junto. Ó, desceu. E do lado de fora já tem o detetive também filmando. Ela desceu num lugar ali, bem movimentar, né? Ó, vamos ver onde é que ela vai. Vamos ver onde é que ela vai. Aonde ela for, o detetive do programa tá seguindo. Ela entrou numa loja. Tá entrando numa farmácia, eu acho, João. É uma loja que tem farmácia. A farmácia foi a farmácia. Por enquanto... É uma farmácia, é isso mesmo, a farmácia. Ah, foi comprar alguma coisa pra ela, algum remédio, alguma coisa, né? Um analgésico, lá sei o que ela comprou. Ela deve ter comprado alguma coisa leve, porque... Ela toma algum medicamento forte, não? Não, não, não. Então até a pessoa com analgésico... Porque eu lembrei não, né, João? Alguma coisa de mulher, aquelas coisas básicas. Ó, agora ela entrou em outro... Em outro... Agora num supermercado. No mercado, no mercado. Atenção, ela entrou num supermercado. Esse supermercado é grande, hein, meu? Ela entrou ali, ela tá comprando coisa... Tá comprando coisa de alimento. Pode ser. Não, pode ser não, é. É. Coisa de alimento. Ó, ela tá pagando, o detetive tá filmando tudo. Ela saiu do supermercado, comprou só coisa de alimento. Só coisa de alimento, nada que comprometa. Ó lá, vamos ver, vamos ver. Ó, ela foi pro ponto de ônibus, desceu do ponto de ônibus. Aí é a casa que ela mora, né? É, a casa que ela mora com o meu filho. Você morava aí também, não? Sim, sim, a casa que a gente morava. Ah, ok, ó. Ela aí, isso, até o primeiro dia não aconteceu nada, tá tudo tranquilo. É, por enquanto tudo normal, João. Segundo dia, ali, ela foi deixar o seu filho na escola. Isso, a escola do meu filho, a creche. Ali é a creche, né? Isso. Você paga a creche também? Sim, pago a creche também. Ó, ela tá ali, tava calor nesse dia, hein, meu? Olha o tamanho dos shorts dela. Ela fala dos ciúmes, a maioria das brigas era dos ciúmes. Ciúmes. Ela sentou ali num barzinho, olha, numa lanchonete. Ela sentou numa lanchonete. Pra quem senta numa lanchonete, é porque vai comer, vai ver. Chegou alguém lá. Deve ser amiga dela, amiga dela. Amiga dela. Amiga dela. Entregou um envelope pra ela. O que será que tem nesse envelope, João? Sei lá, eu, meu. Você vai saber. Calma. Ó, o nosso DDD tá com o celular, sentou do lado dela. Do lado dela ali, ó. Tá filmando com o celular. Ó, tem dois. Um, uma das câmeras tá nessa bolsa do lado do monitor esquerdo aqui do telespecador. Tá bem perto, tá bem perto dela. É. Tem dois. Tem dois. Uma câmerazinha tá aqui nessa bolsa. Ah, ela já tá levantando, João. E o outro de frente ali no celular. Ó lá. Quem é essa mulher, meu? E elas conversaram de alguma coisa ali. Você vai saber que conversa foi essa. Aí ela saiu, tava em coisa. Bate perna, hein, meu. Você viu, né, João? É. Vamos ver onde é que ela vai. Vamos ver. Ela tá andando. Tchau. Ela foi fazer a unha? Tá fazendo a unha, João. É, fazendo a unha é normal. Normal, a mulher tem que fazer a unha. Ô, João, mas ela não trabalha, João. Ah, não? Então tá fazendo a unha com o dinheiro que tu dá. Da pensão do teu filho. Ó. Se ela não... Ó alguém, ó. A mãe dela, os pais dela. Com certeza deve ser com o meu dinheiro, João. Ela não trabalha. Com certeza é com o meu dinheiro. Será alguém da família dela que ajuda ela? Com certeza é com o meu dinheiro, João. Será? E se não for? Bom, até aí ela voltou pra casa. Ela não tá fazendo nada de errado. Até agora não fez nada de errado. Até agora não fez nada de errado. Se você tava esperando agora... Ficou 15 minutos em casa. Só 15 minutos. Ela já tá saindo. Já tá indo embora de novo. No mesmo... No segundo dia. Você quer continuar vendo? Quero. Quero ver. Olha lá, hein. Quero ver as respostas. Muito bem. Ela tá no celular. Agora que começa a esquentar. Agora que começa a esquentar. Auditório, eu não tô botando fogo, não. Eu só tô narrando aqui. Eu tenho que narrar. Ó, ela tá esperando alguém. Ela tá no WhatsApp ali. Ela vai, ela descendo. Descendo a ladeira, descendo a ladeira, descendo a ladeira, descendo a ladeira, descendo... Ela entrou num carro, João. Ela entrou num carro, meu. Entrou. Entrou, que eu vi. Em um carro branco. Se eu não tô daltônico, graças a Deus. É branco, é branco. Ela entrou num carro. Entrou num carro. Ela entrou num carro. Pra onde que ela tá indo? Ela desceu. Ela tá desceu. Cadê o carro? Ela desceu do carro. Mas ela andou pouco. Não andou muito, não, hein? Ela tá entrando aonde ali? Que lugar é? No shopping. É um shopping lá perto de casa. Ela entrou... É perto da casa? É, perto da onde a gente morava. Olha aí. Entrou no shopping. Agora o que ela vai fazer no shopping é o detalhe. Ah, subiu uma escada rolante. Cuidado, gente. Subindo escada rolante, hein? Cuidado, hein? É perigoso. Entrou numa loja. Ela entrou numa loja de comprar biquíni, loja de praia. Ela tá procurando... Olha lá, João. Já saiu com a sacola. Saiu com uma sacolinha. Ela... Ah, verão, verão. Vai no cinema. Tá comprando bilhete pro cinema. Agora que vocês vão ver. Segura aí! Para, 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 para. Agora que vem o melhor. Quer dizer, o melhor não. Melhor não. Melhor pra... Oh, vocês são fogo, hein, meu? Oh... Não, o melhor é o filme. O filme deve ser bom. O filme é bom. O filme é bom. O filme é bom, é bom. Quem é que vai estar com ela no cinema? Mas vem cá. Ou ela compra o bilhete ou alguém compra ela. Se for ela quer comprar, o detetive entrou até dentro do cinema. Gastou verba da produção pra comprar o bilhete, pra nem ver o filme. Só pra seguir. Obviamente que ele tem que estar atento no que a tua mulher tá fazendo. Você quer ver? Quero, quero ver, João. Quer mesmo? Quero, quero ver. Tem certeza? Certeza absoluta, João. Absoluta? Contratei o detetive pra isso. Agora que o bicho vai pegar, meu. Agora que eu quero ver. A cobra vai fumar. Você quer ver mesmo ou não quer? Sim, eu tenho certeza, João. Quero ver. Será que vai alguém lá com ela? Vamos ver, João. Vamos ver. Até aí tudo bem. Está separado. Mas o problema não é esse. O problema é outro. Nós sabemos qual é o que ela esconde de você e não só de você, da família toda dela. Quer saber? Sim, João. Você vai tomar um choque, hein, meu chão? Eu não vou dizer duas vezes. Quer? Quero, João. Quero. Muito bem. Antes, Edilma, entra aqui. Edilma, bom dia. Bom dia, João. Prazer em conhecê-lo, Edilma. Senta aqui, por favor, Edilma. Edilma. Edilma, me diga uma coisa. Você tem um segredo pra revelar... Minha irmã. Que é uma coisa muito grave e muito séria. Seríssima, João. Seríssima. Vocês não têm ideia do que ela vai dizer pra irmã. Já não aguento mais ficar guardando esse segredo junto com ele. Mas é verdade isso aí? Verdade. Não brinca com uma coisa dessa. Esse segredo pode destruir a sua família, hein? A família toda sabe. Na verdade, é só ela que não sabe. A família sabe? A família toda sabe. Só ela que não sabe. Tanto que a produção me falou aqui que ia destruir a família inteira. Então a família já sabe. Só ela que não sabe. Só ela que não sabe. Então é pior ainda. Pra ela, a minha família não sabe. Só pra ela que a minha família não sabe. Ah, pra ela. Isso. Ai, ai, ai. Você sabe qual segredo, né? Nunca vi uma coisa dessa. Gente, tem cada coisa que vem nesse programa. Eu segurei isso, João. Porque eu fiquei com medo dela passar por tudo que eu passei. Há 10 anos eu segurei isso. 10? 10 anos. Pra ela, ela dá a entender que a família não sabe. Não, sim. Eu já entendi isso aí. Essa parte eu já entendi. É porque a produção me diz que o seu segredo ia destruir toda a sua família. E não vai destruir toda a sua família. Porque a sua família já sabe. Minha família já sabe. A única que não sabe é ela, a sua irmã. Exatamente, João. Então aí é que é o grande detalhe. Então quem vai ficar destruída, principalmente dentro de uma conotação que as pessoas vão entender, é a sua irmã. É. Ela vai ficar meio abalada, né, João? Mas ela tem que entender que eu guardei esse segredo pro bem dela. Mas deixa eu te explicar uma coisa hoje. Vamos falar sincero agora. Se sou eu, seu irmão, e não fico sabendo uma coisa dessa, eu ia ficar muito, mas muito destruído. Emocionalmente, estou dizendo. Emocionalmente. Mas depois que ela saber de toda a história, ela vai me entender. Ela vai entender. Porque eu guardei esse segredo. Você acha que ela vai entender? Pra prevenir ela de tudo que eu passei. Bom, se você acha que ela vai entender. Pra ela não sofrer, né? Porque o tanto que eu sofri... Mas vai sofrer agora. Eu acho que não, João. Não? Bom. Eu acho que ela não vai sofrer tanto como eu sofri. Agora, eu quero dizer a você, telespectador, que é uma coisa que serve pra todas as idades. Seja quem for, presta bem atenção. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Seríssimo. O nome dela é Risolina. 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 Isso é um nome em português. Risolina, sabia? De Portugal tem várias Risolina. Risolina, entra aqui, por favor. Bom dia. Bom dia, João. Prazer. Prazer. Eu queria saber por que você não falou lá em casa. Porque você... Porque você nunca me escuta. Cala a boca nada. Você nunca me escuta. Você não... Cala a boca nada e abaixa esse dedo. Não aponta o dedo da minha cara. Por que você não falou lá em casa? Porque você é ridícula. Por que você é ridícula, menina? Você mora uma rua abaixo da minha. Por que você não falou lá em casa? Não falo. Por que você não falou lá em casa? Minha mãe sempre é o seu favor. Nunca é o meu favor. Por que minha mãe sabe que ela não fala pra mim? Ela sabe de toda a história. Fala. De toda a história. Que história? Que história? Fala agora. Fala tudo, minha filha. Deixa de você ser ridícula. Ridícula o quê? Você que tá fazendo papel de ridícula. Eu fazendo papel de ridícula? É você que tá fazendo papel de ridícula. Presta atenção, menina. Presta atenção. Presta atenção o quê? Você podia ter falado lá na minha casa. Você podia ter falado sim. Você nunca me escuta. Você podia ter falado sim. Não fui até a sua casa. Porque você mora a menos de um metro da minha casa. Porque minha mãe sempre defende você. Você mora a menos de um metro da minha casa. Fica de canto. Você devia ter falado. É ridícula. Você devia ter falado. Não sei o quê. Não aponto dentro da minha cara. Mas quando eu caber, você não... Não aponto dentro da minha cara. Você nem vai entrar mais na minha casa. Não aponto dentro da minha casa. Você nem vai entrar na sua casa. Você que paga. Você que paga o aluguel. Quem paga o aluguel é minha mãe. Independente, mas eu moro com ela. E daí, dane-se se é ela. Dane-se o caramba. Ela é minha mãe. Eu respeito porque eu sou mais velha que você. E se alguém tem alguma coisa pra me falar. Se enxerga, menina. É quem tem que falar. É a minha mãe. Não é você. Não é você. Ela sabe que você tá aqui. Ela sabe que você tá aqui. Duvido que ela sabe. Duvido que ela sabe. Duvido que você falou pra ela. Se enxerga, menina. Duvido que você falou pra ela. Eu saí de casa sabendo que você tinha alguma coisa pra me falar. Mas você precisava ter vindo até aqui. Não precisava. Porque você não sabe o Rafael. Da mesma maneira que você não sabe escutando aqui em casa, você não escuta. Eu deixei o Rafael sozinho em casa. Sozinho em casa é nada. Você acha que ele vai sair da escola agora e vai ficar sozinho em casa? Vai. Eu tenho nem a hora que eu vou chegar em casa. Vai ficar com o padrasto dele. Não sei a hora que eu vou sair daqui pra chegar em casa. Vai ficar com o padrasto dele. Vai ficar com o padrasto dele. Ele não tá sozinho em nada, não. Ridículo. Ridículo é você. Fala, Pedro. Você é ridícula. Fala logo. Você é ridícula. Fala logo que eu tenho que chegar aqui pra te pegar em minha escola. Cala sua boca, menina. Você é ridícula. Tá, fala logo. Gorda, é metida. Gorda. Isso é inveja, isso é recalque. Inveja de você? Inveja de mim sim, querida. Olha ela aqui, ó. Ó, meu amor, eu tenho casa própria. Você mora de aluguel. Você mora de aluguel, minha filha. Cala, João. Você mora de aluguel. Oi, querida. Ó, ridícula. Casa própria é dela? Terreno da minha mãe. Porque minha mãe me deu pra me construir. Terreno da minha mãe. Terreno da minha mãe. Não foi mais que obrigação dela porque eu sofri muito na vida. Você mora, a sua mãe de deu terreno, você construiu. A minha mãe emprestou, João. A minha mãe só emprestou, João. A minha mãe só emprestou. Ela deu terreno, João, porque eu passei por uma situação meio difícil na vida. Entendeu? Certo. Morei de aluguel, cinco anos. Vai fazer cena. Vai chorar, João. Minha casa foi roubada. Cena não, João. Vai chorar. Porque aqui eu não tô fazendo cena. Vai chorar. Olha lá, ó. Minha casa foi roubada. Eu com dois filhos. Foi roubada. Levaram minha televisão, meu DVD. Vai chorar. Passaram o dinheiro ainda. Parece até que foi até ela que mandou roubar minha casa. O irmão não ia fazer isso. O irmão não ia fazer isso. Eu trabalho. O irmão não ia fazer isso. O irmão não ia fazer isso. Eu trabalho pra ter o meu. E quando você morava naquela casa, eu nunca fui lá naquela casa. Cala a boca ridícula. Não vou nem agora, que é menos de um metro. Imagina lá, que era uns 100 quilômetros. Os únicos que sempre me apoiaram foram só os meus tios. Minha família nunca me apoiou. Nunca. Sempre apoiou, João. Sempre apoiou. Ela que tem ciúmes do meu irmão. Meu pai, sua mãe não? Nunca. Principalmente o meu pai. Por quê? Principalmente ele. Ele me odiava porque meus tios... Mentira, João. Mentira, João. Ele me odiava sim, João. Tudo mentira. Porque meus tios sempre gostaram de mim. Porque quando a minha avó era viva, eu morava com ela, ajudava ela. Ela tinha problema de saúde. Eu sempre estava na casa dela ajudando ela. Aí ele não gostava disso. Deve estar inventando, João. Porque meus tios me davam de tudo, João. Meus tios me davam de tudo. Então ele bebia, ele era alcoólatra. Não é segredo pra ninguém. Quem? Meu pai, ele era alcoólatra. Bebia, chegava em casa. Você não sabe, minha filha, porque você era pequena na época. Você não sabe de nada do que eu passei. De nada do que eu passei na mão daquela ignorante, aquele ridículo. Agora ele é ignorante. Quando eu pergunto, ninguém fala nada. Ele é ignorante. Quando eu pergunto, ninguém fala nada. Ninguém quer falar nada. Pro seu bem. Só porque você está aqui na frente da sua menina. Agora você quer falar nada pro seu pai? Agora você quer difamar pro meu bem? Ninguém falou nada pro seu bem. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Sua mãe, pergunta pra sua mãe quando chegar dentro de casa. Vou perguntar porque ela não esconde nada de... Ela não esconde, ela não esconde nada. Pra minha mãe, parece até que eu sou adotada. Porque a minha mãe não me trata da mesma maneira que trata ela. Mentira, João. Mentira. Eu acho, João. João, você ia achar isso? Você ia achar isso? Eu já cheguei a falar pra minha mãe. Minha mãe deu mais da metade do terreno pra ela. Ela está dizendo. Eu já cheguei a falar pra minha mãe que eu era adotada. Minha mãe deu terreno pra você, construiu sua casa e a sua mãe não gosta de você? Minha mãe adota ela, João. Até porque ela... Peraí, deu o terreno ou não deu? A minha mãe deu o terreno pra ela, ela construiu a casa dela. Não faz mais que a obrigação dela te dar. João, minha mãe mora de aluguel, João. Faz favor, né? Faz favor, né, querida? Se ela não gosta de você, o que ela sente por você, então? Ela não gosta, João. Não é obrigação de ninguém dar terreno pra filho, não. A plateia está aí de prova. Quero ver alguém que fala aqui, ó, que a mãe é obrigada a dar o terreno pro filho. Não é obrigada, não é obrigada. Não é obrigada, não. Não é obrigada. Não é obrigação dela, não. Não faz mais que obrigação dela pelo que eu passei. Ela mora de aluguel. Ela mora de aluguel. Ô, Rosane, ela vai te revelar uma coisa que realmente eu me surpreendi, porque quando a produção me disse que a tua família ia ficar destruída... Revelar o quê, João? Ela não tem nada pra mim falar, não. Isso aí, ó, querendo aparecer. Tem, sim. Querendo aparecer, João. Aparecer pra quê? Isso aqui, ó. A mostrada, a mostrada... A mostrada é você. Eu posso falar com você? A mostrada é você só porque tem um cabelinho lisinho grande, quer se aparecer, se achar gostosona, gorda. Sou mesmo. Se você tiver algum problema, se você tiver algum problema, a porta tá ali, querida. Vai embora, você só vai sair daqui depois que você me falar. Você vai me dar em mim, você vai embora. Você não manda em mim, você é espetáculo, mas velha é que você. Tá bom, tá, 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 tá. Visolina. Pois, ó, já falei 20 vezes teu nome, presta atenção que eu tô te falando contigo, meu amor. Ela é desse jeito, João. Não, peraí, calma, calma. Ela é desse jeito. Senão a gente não vai chegar a um terminador comum. A gente não vai chegar a uma conclusão. A coisa que ela vai te dizer é uma coisa realmente muito séria. João, se fosse sério, ela não vinha aqui na rede TV pra avisar, falar pra mim. Ela não vinha. Ela não vinha, João. João, ela não vinha. Bom, então é o seguinte, então, ó. Ninguém aqui tá brincando não, minha filha. Peraí, 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 peraí. É sério? Posso falar ou não? Posso falar ou não? Pode. Então é o seguinte, agora quem manda esse programa sou eu. Vamos falar direitinho aqui, vamos devagar. Eu deixei vocês falarem à vontade. É o seguinte, se é sério ou não é sério depende de cada família. Na minha família o que ela vai ter é sério. Pra mim é sério. Pra minha família. Muito sério, João. Pra minha família, pra muitas famílias, pra muitas famílias. Sério não. Grave. Gravíssimo. Agora, se não é sério pra você, mesmo sem você saber o que é, então ótimo. João, se fosse sério, ela falava pra mim na minha casa, João. Se fosse uma coisa séria, que minha família inteira soubesse, se fosse a minha família inteira soubesse, se fosse a minha família inteira soubesse, eles iam falar, eles iam falar. Porque logo você que vinha aqui na televisão pra falar, por que você ia querer vir aqui falar e não falou lá em casa? Por que você não falou lá em casa? Você não tá deixando nem o João falar, você acha que você ia escutar? Visolina, Visolina. Eu ia escutar sim, eu ia escutar sim. Visolina, você quer saber então? Aí você, conta, você vai saber agora. Aí você fica sabendo se é sério ou não é sério. Aí depois você diz se é sério ou não é sério. Fica a seu critério. Parece, ó, vou dizer uma coisa a vocês, dou a minha palavra pra vocês, que se é verdade o que a irmã dela, a Edilma, vai revelar pra ela, se é verdade. Ai, eu espero que seja bem verdade, porque tá tirada da minha casa, João. É verdade, posso falar ou não? Posso falar no meu próprio programa ou não posso? Por gentileza, eu tô sendo educado, seja educada comigo. Por isso que eu não falei, João, pra ela dentro de casa, porque ela não me escuta. Tá difícil. Olha que eu sou um cara que tem uma paciência de joa, mas tem hora eu tô sendo educado com vocês. Presta atenção. Eu tô dizendo a você, telespectador, te dou a minha palavra, eu considero uma coisa dessa séria pra qualquer família. família. A não ser que na família ninguém dá bola pra ninguém. Eu acho isso difícil, pode ter treta entre um familiar e outro, mas no geral, é grave em qualquer família, no Brasil, na China, no Estados Unidos, Portugal, na Itália, na Espanha, em Angola, em qualquer lugar do mundo. Pra mim é. Bom, mas depende de cada pessoa. Então você vai ver, Risolina, se é sério ou não. Vai começar por aqui. Auditório, vocês podem ganhar dinheiro com isso aqui, depende de vocês. Ó, o segredo tem a ver com uma criança. O segredo tem a ver com o nariz de Pinóquio. Mentira. Mentira. Tem a ver com uma grande mentira. Quem é que você tá olhando pra mim com essa cara de deboche, sua ridícula? Presta atenção. Eu tô risada da sua cara, porque pelo amor de Deus. Tristeza. O que é que tem a ver? Vamos lá, fala. O que é que tem a ver a tristeza com uma criança? Cemitério. A mentira, a mentira que você vai fazer. A mentira que você vai fazer. A mentira que você vai fazer. Psicólogo. Com tudo que eu passei. Duvido que você tá louco. Hospital. Depois do que eu vou te revelar, você vai ver tudo que eu passei. Desespero. Então fala. Fala louco. Mais uma vez, criança. Criança. Até porque, João? Morte. Filho dela tá lá, sozinho. Porque eu cuido do filho dela e ela deixou... Quebra a cabeça. Apesar que aqui tá muito claro. Você acha que a gente ia brincar com uma coisa dessa? Olha só. Criança. Uma grande mentira. Uma preocupação. Cemitério. Desespero. Hospital. Psiquiatra. Psicólogo. Psiquiatra. Criança de novo. Morte. Quebra a cabeça. Uma criança. Psicólogo é uma mulher. Uma mentira. Mulher. Hospital. Desespero. Cemitério. Um homem jovem em desespero. Um homem jovem em desespero. Morte. Símbolo da morte. Quebra a cabeça. E criança novamente. Tá pronta pra revelar? Estou pronta, João. É isso que você quer fazer? Estou pronta, João. É isso que você quer fazer? Ela tem que fazer. Exatamente isso. Ela tem que fazer. Com certeza. Trouxe todo mundo até aqui. Tá ocupando o tempo de todo mundo. Agora ela tem que fazer. Ela é desse jeito, João. A irmã vai revelar o segredo pra ela. E ela não vai ouvir. Não vai. Não vai. Ela não deixa ninguém ouvir. Por isso que eu vim até aqui, João. Porque ela não escuta. Quando cair a ficha dela. De qual é o segredo que a irmã vai revelar. Que pra mim é grave pra qualquer família. Aí ela vai. Quando cair a ficha, ela vai ficar fora de si. Quer apostar? Eu aposto o que vocês quiserem. Quer apostar comigo? Experiência desse programa, meu. Por isso que eu vim até aqui, João. Isso aí é uma... Pra me revelar pra ela. Porque ela não me escuta dentro de casa. Tá pronta? Tô prontíssima, João. Agora eu tô te entendendo, Dilma. Eu tô te entendendo. Ela não escuta, João. Da mesma maneira que é aqui, é dentro de casa. Eu não sei quem tá certo e quem tá errado. Mas nesse aspecto, eu tenho que concordar com você. Eu fiz isso com o bem dela. Mas é o seguinte. Preste atenção. O que eu vou dizer uma coisa pra vocês. É grave. É o que eu sofri. Você ainda não dá valor no que eu fiz por você. Ó, você quer revelar o segredo. Então fala logo o que que você fez. É hoje. Eu vou pro céu e tenho passagem direto. Graças a Deus. Bom, já que ela não ouve, e antes... O assunto é sério. Um casal casado quatro anos, uma filha de dois anos. Esse casal tá separado há oito meses. Por quê? Porque a Karina, a mulher, traiu o marido com um rapaz em um acampamento. Foi acampar e acabou ficando na cabaninha lá sozinha com o cara e emoções. Com o lado. Traiu o marido. Então, oito meses separa, quatro anos de casada. Acompanha a reportagem com a Graziele, porque é uma polêmica e emoção. Vocês vão entender porque que a Karina fez isso e como o marido dela, o Vinícius, descobriu. Acompanha. Bom dia, João. O Tudo por Amor de hoje traz a história de Karina e Vinícius. Eles foram casados por quatro anos, tiveram uma filha que hoje está com dois anos e estão separados há oito meses. A Karina mandou um e-mail pra nossa produção pra contar esta história. Eu vim até a casa dela pra entender melhor isso. Karina, primeiramente, eu queria entender, lá no começo do seu relacionamento, como que era com o Vinícius? O começo era muito bom. A gente não brigava por nada. Desde que a gente se conheceu, eu gostava de acampar. Eu acampava muito e ele já me conheceu assim. Então, eu ia com as minhas amigas, tranquilo. E ele nunca ligou pra isso. E o que aconteceu que mudou? O que aconteceu foi que num desses acampamentos que eu fui, eu fui com uma amiga minha e lá, nesse acampamento tinha o irmão dela, que eu era muito apaixonadinha na adolescência. E eu tinha como um fetiche de ficar com ele. Esse irmão da sua amiga? É, e ele tava nesse lugar. E o Vinícius ficou, foi só eu, aí eu acabei ficando com esse menino. Só que depois disso eu vi que não era tudo aquilo que eu imaginava, mas eu acabei traindo ele nesse dia. Mas aí depois você voltou pra casa e como ficou o casamento? Ah, eu voltei tudo normal, porque não significou nada assim pra mim. Mas como que o Vinícius descobriu? Ele descobriu porque eu tava no telefone falando com a minha mãe, e eu comentando sobre as coisas que eu fazia na infância, na adolescência. e surgiu esse assunto e eu acabei falando pra ela. Ah, lembra aquela vez lá que eu fui acampar e eu fiquei com aquele menino? Aí, nisso ele chegou em casa, não tinha ouvido ele chegar, ele já tava um tempão já escutando. E aí ele escuta até o final da conversa, quando ele ia o telefone, ele tava lá já. Qual que foi a reação dele? Ah, ele ficou muito magoado. Ele ficou magoado, ele ficou nervoso e não queria mais conversa comigo. Você sente a falta dele? Também. Eu amo muito ele. Você ainda gosta muito dele? Gosto, sinto muito a falta dele. Bom, Karina, você deu o seu depoimento, ela ainda tá emocionada. A gente vai tentar entrar em contato com o Vinícius, né, pra saber se ele vai querer conversar com ela, ficar frente a frente com ela no palco do programa. Mas, Karina, não posso te prometer nada, tá bom? Por enquanto é isso, João. Deixo com você aí no palco. Muito bem, Graziele. Karina, entra aqui, por favor. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer te conhecer. Sente aqui, Karina, por favor. Karina, é o seguinte, eu não tô aqui pra te julgar. Você é jovem, 25 anos, bonita, tem uma vida pela frente. Quatro anos casado, deve ter casado com 21 anos, você tem 25, né? Você tem uma filha de dois anos. Dois aninhos. Ela tá com você. Uhum. Me diga uma coisa, como aconteceu de você se envolver com esse rapaz nesse acampamento? Teu marido tava junto? Você foi sozinha? Como é que foi isso aí? É assim, João, a gente tava no começo do namoro. Hum. E eu sempre acampei, desde antes de conhecer ele, eu sempre acampei. Antes de casar? Sim, desde a adolescência. Certo, certo. E mesmo namorando com ele, ele nunca ligou de eu acampar sem ele. Aí aconteceu de eu ir nesse acampamento, com as minhas amigas. Tô ouvindo tudo. E foi também o irmão de uma amiga minha. Que eu fui apaixonada a adolescência inteira por ele. E eu não sabia que ele ia tá lá. E foi uma surpresa enorme quando ele tava. Aí aconteceu dele não ter barraca pra dormir e ele acabou ficando na minha barraca. A gente dividiu. Mas você já casada? Bem no comecinho. No comecinho de casada? Foi no primeiro ano. Quer dizer, então, há três anos que isso aconteceu. Faz. E como é que ele descobriu, há oito meses atrás, o Vinícius? Então, eu tava conversando no telefone com a minha mãe. E a gente tava no maior papo e aí vem à tona esse assunto. Com a sua mãe? Foi. E ele ouviu? Aí eu conversando, conversando e ele tava ouvindo tudo. Quando eu desliguei o telefone... O teu marido, Vinícius, ouviu tudo. Quer dizer, você guarda esse segredo, na verdade, que é um segredo, não é foda, dessa traição, há três anos. Foi. Até ele... A tua filha não era nem nascida ainda. Ela tinha um ano e quatro meses. Ela já... Um ano e quatro meses. Quando ele descobriu, sim. Ah, quando ele descobriu. É, mas quando eu traí, não. Não, quando traiu ela... Isso que eu falei. Quando você traiu, a tua filha nem era nascida. Não, era bem no começo. Muito bem. Você pediu que a gente entrasse em contato com ele. A produção do programa, a Graziele, foi ao encontro do endereço que você deu. Tá emocionado. Não precisa ficar triste. A coisa é a vida, meu. Não precisa ficar assim, emocionado. É, eu sei. É difícil. Vamos ver se a Graziele conseguiu encontrar teu ex-marido, o Vinícius. Coloca aí, vamos ver. Bom, João, a nossa produção localizou o endereço da casa do Vinícius e, pela numeração, é essa casa aqui da frente. Certo. Vamos ver se o Vinícius vai estar em casa, se ele vai poder nos receber, né, conversar com a gente e, claro, contar aí o outro lado dessa história, a versão dele, da história dele com a Karina. Vamos ver se tem alguém em casa. Muito bem. Ela tá batendo palma. Essa é a nossa repórter, Graziele. Foi na casa dos pais dele. É a casa dos pais dele aí? Isso. Ele mora com os pais dele. Até agora não tem ninguém. Parece que não tem ninguém em casa. Mas tem um automóvel lá, mas ninguém tem na porta. Chamando, ninguém tá atendendo. Vou tentar mais uma vez. É. Porque tem um automóvel ali dentro. Automóvel na garagem, claro. Se tem alguém, já é outro problema. É. Não deve ter ninguém em casa. Mas nós vamos tentar novamente e vamos voltar aqui um outro dia pra falar com o Vinícius. Muito bem, Graziele. Vamos ver. Um outro dia. Bom, João, nós voltamos aqui até a casa do Vinícius, né? A nossa produção esteve aqui ontem. A gente não conseguiu localizar ninguém, mas vamos ver se ele vai estar em casa hoje. Ó, o carro continua lá. É o mesmo carro. Acho que é o mesmo carro. Tá vindo alguém ali, João. Ah, agora tem gente, é isso. Olá, bom dia. Bom dia. Você que é o Vinícius? Sou. Vinícius, é você? Quem que eu saia de câmera aí? Ei, Vinícius, tudo bom? Graziele Raposo, repórter do Você na TV, do João Kleber. Tudo bem? Tudo. Ele tá desconfiado em alguma coisa. Será que eu posso entrar pra gente conversar? É que teve uma pessoa que entrou em contato com a nossa produção porque ela quer conversar com você. Ela não quer saber de nada. Ele não quer saber de nada, não. Será que você não pode conversar com a gente um pouquinho? Não. Você não quer saber quem é que escreveu pra produção? É mesmo? A mulher que fez isso? Se for ela, o que você vai fazer? Eu não quero saber de nada, não. Você não quer ouvir o que ela tem a te dizer? Olha... Você não quer conversar comigo com mais calma? Que... Mesmo que seja aqui do lado de fora, mas do lado de cá do portão? Ele é assim, ele tem temperamento forte, né? Que é o seguinte... Ele é bem bravo. A sua ex-mulher entrou em contato com a nossa produção porque ela... Ela é jovem, ele também. Quero conversar com você. Tem 25 anos. Eu não tenho nada pra conversar com ela. O que aconteceu entre vocês? A gente ficou um tempo junto e eu descobri que ela teve uma traição no começo do relacionamento e eu não aceitei a gente ser pago por causa disso. Vocês foram casados por quanto tempo? Quatro anos. Vocês têm uma filha? Sim. Tenho uma filha de... Uma filha de dois anos agora. Nessa traição aí, como que você descobriu? Cheguei em casa e eu vi ela conversando com a mãe dela sobre isso. E eu fiquei escutando a conversa, me surpreendi, fiquei até o final e não... Foi muito ruim, não gostei disso não. O que que você fez nesse momento? Chamei com ela, comecei a conversar, discutir e depois desse dia eu saí de casa. Quem quer falar com a Karina? Quem quer falar com ela, não. Se eu te convidar pra ir comigo pro palco do John Kleber, pra ficar mais perto da Karina, ouvir o que ela tem a dizer, você não iria? Não. Obrigada, Vinícius. É isso, João, eu tentei, você viu que eu vim aqui, ele tava com bastante dificuldade até pra abrir o portão pra nossa equipe. Então é isso, por enquanto, deixo com você. Muito bem, muito bem, agradeço. Ele é... tem um temperamento forte, né? Ele é bem bravo. É? Sim. Bom, eu não sei se ele veio, acho que não veio. Será? Já disse ali que não vinha mais bom. Será? A gente faz parte do quadro. Produção, pode abrir a porta. Você é o Vinícius? Bom dia, João. Meu, prazer. Senta aí, rapaz. Cadê a cadeira pra ele? Vem cá, puxa a minha cadeira. Produção, você já disse, eu não sabia que ele tava aqui. Se eu soubesse que ele tava aqui, eu já tinha mandado providenciar a cadeira. Aqui a produção sabe, eu que não sei. Ora, meu Jesus, desculpa viu, Vinícius. Vinícius, ela disse que tu é teimoso, que tu é cabeça dura. Mas eu acho que a gente tem que sempre ouvir as pessoas. Você se conhece há quantos anos? A gente se conheceu no trabalho. A gente trabalhava junto há quatro anos atrás e acabou ficando junto nesse tempo. Ah, então. Bom, ô Karina, eu pensei que ele não viesse. Palavra que eu pensei. Também. Então, até você pensou que ele não viesse. Ele veio, então convence ele, conversa com ele. Tem uma conversa adulta, vocês tem uma filha juntos e tenta convencer ele voltar pra você. Vinícius, obrigado por ser vindo. Eu quero te pedir perdão. Do fundo do meu coração. Eu não estaria me sujeitando a estar à rede nacional pra todo mundo ver o quanto eu te amo. O quanto você é importante na minha vida. Pelo amor de Deus. Pela nossa filha. Ela sofre muito, muito, muito. Primeiro que eu vim aqui em respeito à equipe que foi me procurar. Também acho que não é muito legal deixar ele sozinho. Mas o que aconteceu foi muito difícil pra mim. Você não sabe o que eu passei nesse tempo. Eu sei, eu imagino. É por isso que eu tô aqui. Eu te amo muito. Você faz muita falta pra mim. Você acha que adianta isso tudo? Sim, eu tenho esperança. Se o que tinha que ser feito você não fez? Eu sei que você me ama. Que era só ser fiel? Foi um deslize que não teve importância. Eu me arrependo muito. Assim como esses últimos quatro anos que a gente viveu? Não, esses últimos quatro anos foi o melhor da minha vida. Se fosse, você não tinha feito isso. Mas foi sem pensar. Depois, eu nem pensei nas consequências. Se eu soubesse o que a gente ia viver... E quantas vezes vai acontecer de novo sem pensar? É isso que eu tô te falando? Se você não deu importância no começo, você vai dar agora? Não vai acontecer mais. Não vai acontecer. Isso aí foi só um deslize. Eu te amo muito. Você sabe, eu me dediquei também na nossa família todo esse tempo. Larguei tudo pra ficar com você, tudo. Tudo, tudo. Mudei minha vida, saí da casa dos meus pais, a gente teve o filho, construí uma família pra depois descobrir que isso tudo era uma mentira. Não era uma mentira. Construí em cima de uma mentira. Não era uma mentira, foi só um deslize. Por favor, eu peço perdão. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar você pensar aí. Enquanto isso, vamos revelar o segredo das irmãs. Pronta pra revelar? Tô pronta, João. Tem certeza aí? Tenho certeza. Agora tu vai ver se é grave ou não é grave. Tá pronta? Absolutamente pronta. Pode revelar o segredo pra tua irmã. Pode revelar. Então, lembra de quando a minha mãe falava que eu sofri muito, passei por muitas lutas com o seu pai, tá? Seu pai falou pra minha mãe que eu não era filha dele. Meu pai é o mesmo que o seu. Minha mãe também sofreu juntamente comigo. O pai não mesmo? Entendeu? É o mesmo, João. O pai é o mesmo, João. Mas por que o seu pai? Porque eu não gosto dele, João. Ok, tá bom, vamos lá. Não gosto dele. Não considero ele como meu pai. Tá bom, então diz o segredo pra ela. Que eu chorava muito. O seu pai deixou uma vez. Eu lá lavando roupa, porque minha mãe trabalhava em casa de família, só vinha final de semana. Eu lavando roupa lá. Seu pai colocou leite no fogo e falou assim, se você deixar esse leite derramar, você vai apanhar. Enquanto você, queridinha, lá sentada junto com ele assistindo, não teve a capacidade de ir lá e desligar o fogo. Criança. Deixei, esqueci o leite. Ah, então se eu ver uma criança, não tem como, João. Ai, mãe. Tá vendo por isso que eu vim aqui, João, revelar pra ela. É verdade. Ela não tem como. Então conta logo, ela quer ouvir logo. Eu quero ouvir logo. Ela fica tudo rodeio. Ele me bateu e teve uma vez que ele deu o ataque dele, a crise dele com o ataque epilético, que ele sumiu e a minha mãe foi até o hospital, delegacia atrás dele e foi dado como morto. Então... Ele morreu. Então, João, não morreu. Não morreu. Ele tá onde? Ele se encontra... Como assim ele não morreu? Ele não morreu. O pai de vocês não tá morto? Não tá morto, João. Ele tá onde? Hoje ele se encontra internado. Aonde? Internado onde? Em uma clínica de psiquiatra. De louco. De louco? Como louco? De louco. Então, João, ele tinha as crises deles, de ataque epilético, ele batia muito a cabeça. E minha mãe sempre tentava segurar a cabeça dele pra ele não bater a cabeça. Aí, isso foi se agravando conforme as crises dele. Mas quem que internou ele? Eu encontrei ele através... Eu entendi. Mas todo mundo da família... Ela pensava que ele tava morto. Todo mundo da família pensava que ele tava morto. Todo mundo da família. Isso, João. Só que, de repente, ele não morreu. Foi encontrado numa clínica lá de psiquiatra e tal. A gente não precisa dizer o nome que é. Por quê? Mas tudo bem. Mas quem descobriu que ele tava lá? Eu. Ah, você? Eu. Justo ela, né, João, que descobriu. Justo ela. Sabe por quê, João? Que odeia ele. Justo ela descobriu. Pega, você não acha isso grave? Eu acho isso muito grave, João. Até porque se minha família toda sabe... Então, você falou que não era... Mas... Então, se minha família toda sabe, João... Se minha família toda sabe dela, João... Você não acha isso grave? Isso é grave, sim, João. Gente, o teu pai... O teu pai... Se passou vários tempos... Um tempo enorme, como se tivesse sido morto... Mas alguém treinou ele numa... João, sabe de quando é a última lembrança que eu tenho do meu pai? 5 anos de idade. Você vai ouvir o que eu vou falar. O pai é teu, mas quem fala agora sou eu. É o seguinte, deixa eu cuidar. Você não tava levando o negócio a sério. Pô, o teu pai tá numa... Numa clínica de... De... Aí séria. Não, não usa a palavra louco que não é por aí. É uma... Tá com problemas. Ela fala assim porque ela não gosta dele, João. Peraí. Eu gosto mesmo. Então... Isso é sério. Ela não podia ter feito isso, João. Vocês tem que cuidar do homem, meu. É meu pai. Eu tinha direito de passar a minha infância com o meu pai. Se você tivesse passado por tudo que eu passei, você não diria isso. Não sabe a falta de faz o pai. Amanda, acompanha. Ela não sabe. É o seguinte, olha, vou contar. Com todo respeito, é um rolo entre vocês pra... Você não gosta do teu pai, tudo bem? Eu não sei. Você deve ter trauma de infância. É, João. Porque ele fez eu sofrer muito por causa dos meus tios. Trauma de infância. Vai ali, vai com Deus. Que Deus te ilumine. Vai lá. Amém, João. Trauma de infância. Trauma de infância é complicado, né? Trauma de infância. Bom, cada um com seus problemas, né, meu? Não é fácil. Agora chegou a vez Vinícius. É o seguinte, eu não quero aqui colocar uma situação de apaziguar. Não quero apaziguar. Não tenho esse direito como apresentador. Mas você é que decide. Você tem uma opinião formada. Sabe o que você quer. Se você quer voltar pra família, formar a família, voltar pra ela ou não. Você tem uma... Você tem uma opinião formada. Tem? Então você vai nos dizer... Vinícius, sem forçar nada, volta a dizer, o programa não tem esse direito. É... O programa tem o quadro, mas quem decide são as pessoas. Se alguém pediu pra você, tá equivocado. Eu acredito que a produção não te pediu pra tomar nenhuma decisão. Pediu? A não ser que você queira. Né? Quer dizer... Às vezes a pessoa pode chegar e falar. Não quero falar. Quero ir embora. Você não precisava vir. Já que você veio. Você tem uma opinião formada pra dizer pra Karina? Olha, Karina. Que a gente já conversou. Já te expliquei. Você realmente destruiu tudo aquilo de lindo que eu construí com você. A gente pode... A gente pode reatar. Você sabe disso. Pra quê? Pra você de novo no começo fazer tudo novamente? Eu não vou fazer nada. E eu ficar sendo enganado por mais não sei quantos anos? Não, eu já te expliquei. Eu nunca te traí. Foi só deslize. Nem teve importância. Eu cheguei em casa e vi você conversando com a sua mãe como se fosse uma brincadeira. Em cima de tudo aquilo que eu fiz. Eu te amo. Pra mim isso é minha vida. Não era uma brincadeira. Eu dediquei também todos os anos a você, a nossa neném. Você dedicou o quê? Você dedicou pra esconder a mentira que você tava contando. Não, não foi isso. Só isso. Eu me dediquei de verdade pra você. E... Eu vou continuar sendo sempre o pai da minha filha. Eu amo muito ela. Mas com você a história acabou. Acabou mesmo? Acabou. Você não quer de volta a relação? Não, não. Acabou mesmo? Não, ainda... Aconteceu ainda que eu conheci uma pessoa uns tempos atrás. A gente tá se conhecendo ainda. Então você conheceu. É, estamos se conhecendo. Conhecendo, entendi. Ainda não é nada de homem. Estamos se conhecendo. Então você não quer voltar? Não. Tô seguindo com a minha vida e aconselho a ser seguida com a sua também. Não quero forçar nada. Aquilo que eu disse, eu não tenho o que forçar. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Vinícius. Deus te proteja. Saúde pra você, pra família e pra neném, tá? Vai com Deus. Fica triste não. Fica triste não. Fica triste não. Obrigada, João. Você tem uma vida inteira pela frente, tá? Obrigada. Que Deus te ilumine. Vai com Deus. Ó, beijo na neném, tá? Tá. Saiu tristinha, né? Me ajuda aqui, Amanda, por favor. Minha cadeira. Que agora... Agora que o bicho vai pegar. Meu... O que você vai ver agora... A mulher dele tá aí? Quer dizer, ex, né? Ex-mulher, estão separados. Por quê? Se ela estiver aí, ela diz também. Tudo aconteceu no cinema. Quero ver, quero ver, João. Quer ver? Tô esperando. Quero respostas. Fernanda, pode entrar, Fernanda. Pode entrar. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer conhecê-la, Fernanda. Prazer é meu. Tá aqui seu ex-marido. Que história é essa, Jonathan? Que história é essa? Pra que você me trazer aqui? Eu quero respostas, Fernanda. Eu quero respostas, Fernanda. Você não tem mais respeito, né? Você não tem respeito, não. Você não confia em mim, Jonathan. A gente tem um filho, Jonathan. Fernanda, eu quero ver o que você está fazendo com o dinheiro. Nosso filho tem um ano. Ele não passa necessidade, não passa nada. Você sabe disso. Fernanda... Você precisava fazer isso, Jonathan? Você não tem respeito, Jonathan. Você não tem respeito, Jonathan. O garoto sempre com as mesmas roupas, Fernanda. Fernanda, eu queria só que você sentasse. É o seguinte, nós temos que mostrar o vídeo. E eu fiz questão de mostrar esse vídeo na presença sua. Que é nada mais justo que você. Quero só ouvir o que tem nesse vídeo. Quando a produção... Espero que você goste do que você vai ver. Quando a produção disse a você que tinha seguido você. Ligou, você fez questão de vir. Ok. Muito bem. Agora, nós vamos mostrar o vídeo. É exatamente a hora... Você foi no shopping ali só pra ter uma dúvida. Que a gente não percebeu bem. Você entrou numa loja de lingerie, biquíni... É biquíni ou lingerie que você comprou? Lingerie. 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 Mas eu pensei que era uma loja de biquíni... Garanto que foi com o meu dinheiro que ela comprou aquela lingerie, João. Isso não é da sua conta, Jonathan. Você tinha que pagar a pensão até pra mim. Bom, é o seguinte. Ele paga a pensão direitinho pra você. Paga, paga. A obrigação dele. Nada mais que isso. Isso é verdade. A obrigação é. Agora, você entrou numa loja de lingerie, comprou uma peça dentro do shopping. Aí, foi no momento que nós vimos essa imagem e ali nós paramos. Então, você vai ver ao lado do seu ex-marido o que aconteceu e o telespectador e o auditório. Coloca a imagem. Ó. Aí, você já saiu dessa loja de lingerie e você foi até o cinema. Certo? Ali, você foi no cinema. Isso mesmo, isso mesmo. Fui comprar o ingresso pra ir no cinema. Ali, você tá comprando ingresso pro cinema. Isso. Ok. O detetive tá ali seguindo. Muito bem. Nós vamos acompanhar tudo. Você foi ao cinema. Ficou duas horas no cinema. E nessas duas horas que você ficou no cinema... Seguro! Vai dizer ou mostra? Você diz? Pra mim, tudo faz. Tanto faz? O que aconteceu lá, Fernanda? Eu não tenho vergonha do que eu faço, não, Jonathan. Tá pronto? Não tenho vergonha nenhuma. Ok. Eu faço minha obrigação como mãe. Eu cuido do nosso filho. Tudo que ele precisa, ele tem. Tá pronta? Estamos aqui com o Jonathan, com a Fernanda. O detetive já seguiu. Chegou o momento de o Jonathan saber o que que acontece com a mulher que o dinheiro sempre tá faltando, segundo você. Falta mesmo o dinheiro? Falta. Claro que falta. Tudo hoje em dia é caro. Eu não consigo emprego porque eu sou nova. Porque a pensão que ele dá não é o suficiente. Não, não é. Fernanda, eu dou 30% do meu salário e mais dinheiro extra, Fernanda. Jonathan, é sua obrigação, Jonathan. Na hora de fazer você gostou, né? Nunca tá bom, Fernanda. Fez o filho e agora você quer largar? Pra você nunca tá bom, Fernanda. Você tinha que pagar até pensão pra mim, essa bicharia que você paga. Agora tá toda bonitona, hein? Não tem nada que é com o meu dinheiro, não. É? Bicharia que você paga? Ô, Fernanda, conta então pro Jonathan o que que você tanto esconde ou o que foi que aconteceu ali após o cinema. Conta pra ele. Eu peguei seu dinheiro e fui me divertir um pouco. Queria sair pro shopping. Eu sabia, João. E daí? Eu sabia, eu sabia. Eu fui no cinema, fiz a unha, isso mesmo. Minha família toda me fala. Fui no cinema, fiz a unha, comprei uma lingerie bonita. Eu dou dinheiro a mais e ela gasta com ela mesmo. Jonathan, você não dá nada, é uma mixaria. Eu gasta com ela mesmo. Porque você dá uma mixaria. Fernanda, deixa eu fazer uma coisa. Você como uma mulher que compra lingerie, tá certo, tem que comprar mesmo. Tem que comprar mesmo, lingerie. Tem que me sentir bonita. Tem que sentir, ficar certo, comprar mesmo. Como eu sou a favor do homem também, se cuidar, mulher tem que se cuidar. Agora, você compra uma lingerie porque você... É pra você ou para... Não, João. Não, é só pra me sentir bonita mesmo. Só pra você. Eu preciso disso, eu preciso me sentir bonita. João, com meu dinheiro, João, isso é inaceitável, Fernanda. Você precisa trabalhar. E daí, Jonathan? Você me dá uma mixaria, Jonathan. A gente não tá mais junto com tudo. Jonathan, eu fiquei dois anos na minha vida do meu lado. Dois anos, Jonathan. O dinheiro que eu dou, Fernanda, é pro nosso filho. Jonathan, você tinha que pagar pensão até pra mim. Bom, é assim, se ele paga o que o juiz tá determinando, ainda dá um pouco mais. Tá certo. Agora, se você... Agora, você vem cobrando ele, eu acho que você deve entrar. Mas eu faço minhas obrigações, João. Não falta nada pro nosso filho. Não, mas eu acho... Ninguém tá dizendo que você é uma mamãe. Ninguém disse isso. Pelo contrário. O que ele tá alegando é que ele pediu pra bater o detetive. Pra quê? Pra saber o que você faz com o dinheiro. E você acabou de dizer que você gasta com você, sim. Sim, não tenho vergonha nenhuma disso. A preocupação dele é que ele tá dizendo que toda vez que ele vai estar com o filho de vocês, o menino pede isso, pede aquilo, pede o biscoço, pede isso, pede aquilo. Na cabeça dele, na cabeça dele... Não tô dizendo que seja verdade. Na cabeça dele, você não compra coisas pra criança. João, ele é uma criança, uma criança pede tudo que vê. Pede, lógico. Criança quer doce. Ele quer que eu dê roupa de marca pro meu filho? Meu filho não precisa disso. Não, Fernando, eu não tô falando isso. Jonathan, o nosso filho tem um ano. Eu não tô falando isso. Ele não precisa andar nada bem vestido, não. Toda vez que eu vejo o garoto, o nosso filho tá com as mesmas roupas. Jonathan, ele não passa necessidade. E daí? Eu não preciso ficar comprando roupa, ele perde. Fernando, eu quero dar de tudo e do bom e do melhor pra ele. Jonathan, eu não preciso ficar comprando um monte de coisa pra ele. E não parece o que tá acontecendo. Então você convida mais. Não parece o que tá acontecendo. Fernando, vem cá. Eu acho que você deve ser uma boa mãe sim e tal. A preocupação dele... Eu não sei, eu não posso falar porque eu não conheço você. E não conheci a relação de vocês. O que eu percebo é que ele acha que você usa o dinheiro mal usado. Não, João. Isso mesmo, João. Eu uso pro nosso filho e pra mim também, mas não falta nada pro nosso filho. Ele sabe muito bem disso. Então, você pode ir. Amanda, acompanha ele. Acompanha ela, acompanha ela. Acompanha. É melhor. Vem aqui. Meu. Ela confessou que eu uso dinheiro pra isso, pra aquilo e tal. Agora que aqui nessa mesa não passa falta de nada, ela parece que não passa mesmo. Não é justo, né, João? Isso não é justo. Eu não posso falar porque eu não sou juiz, não sou advogado, não posso dizer. Sei que tem que decidir. Obrigado, João. Tá bom? Deus te ilumine. Vai por ali, vai por ali. Gente, é complicado. Eu já tive separação. Três. Não tive filho. Mas sem filho já dá trabalho. Imagina com filho. Tem de tudo. Bom, Brasil. Auditório, fica com Deus. Até amanhã. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. E aí, tchau!